Olá pessoal, saudações a todos. Hoje vamos com mais um vídeo feito a pedido por um seguidor do YouTube acerca das realizações parciais do que eu faço com o operacional do método Oliver VLS para as saídas. Isso mesmo, o pessoal tem muita dificuldade nas saídas, as entradas ficam até em segundo plano, as saídas às vezes são mais difíceis. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sena, eu opero há 15 anos no mercado brasileiro, 9 deles dedicados ao método Oliver VLS com minhas adaptações para aumentar ainda mais o percentual de acerto desse maravilhoso método. Todas essas explicações detalhadas, você consegue acesso aqui na Masterclass. Ok, então eu estou ao vivo na Masterclass aí de 8h50 ao meio-dia todos os dias estudando, mostrando ao vivo esse operacional, o jeito que faz esse operacional de 8h50 ao meio-dia todos os dias. Esse plano semestral estão incluídas as apostilas, você pode também comprar as apostilas separadamente, estará com detalhes aí todo esse operacional e se você quiser assinar o plano semestral estão incluídas as apostilas aí no plano semestral. Você vai aprender isso ao vivo comigo aí todos os dias. Ok, bom, então o que que acontece? Aqui nós temos uma situação, tá? Essa situação aqui já descrita aqui no YouTube, tá? Eu venho descrevendo esse setup, né? A primeira coisa, obviamente, que você tem que ter é um setup e nesse caso nós temos aí, deixa eu colocar isso pra cá, nós temos aí uma RBI. Essa RBI ela descrita nessa apostila, essa aqui estão as apostilas, tá? Localizando aqui, ó, nós temos a RBI. Então se você colocar aqui na página 262, você vai entender esse setup que eu já vem descrevendo aí várias vezes, tá? Deixa eu colocar um exemplo próximo aqui, ó. Esse pode ser um exemplo, ó, um exemplo próximo, vou aumentar ele aqui, tá? Você tem alguns candles de alta anteriores, né? No caso, no mínimo três candles de alta anteriores, tá? Ou três candles de alta anteriores, ou dois candles grandes anteriores também, pode ser utilizada uma RBI. E você tem uma espera, uma pausa, quer dizer, um candle vermelho. Na superação desse candle vermelho, há então uma compra, tá? Seguindo as médias a favor da tendência, numa RBI. Perfeito. Então é isso exatamente o que nós temos aqui, nessa situação. Então nós temos aí, tá? Nessa ação, na BRKM, nós temos aí uma RBI. O que é importante, embora não seja objetivo desse vídeo, o que é importante você saber? É importante você saber a localização desse setup em relação às médias. Nesse caso, o mais importante é em relação à média móvel de 20 períodos. Você sabe que essa média móvel de 20 períodos está próxima, que o fato de ela estar próxima mostra que a RBI é uma RBI de qualidade. Perfeito. Então o que que acontece? O objetivo é mostrar como fazer, né? O passo a passo. Então, vamos colocar aqui, ó, pra rodar. Eu vou colocar aqui, ó, 600 contratos, 600 ações, tá? É um tique acima, tá? Então é 41. Então eu tenho que ajustar aqui para 42, tá? Então o meu start aí é 42. Um tique acima, quer dizer, um centavo acima. Perfeito. Muito bem. Na hora que ele acionou, tá? Ele me deu um spread, ok? Mesmo no simulador aqui, ele deu esse spread, tá? E isso acontece, né? No mercado brasileiro acontece muito esses spreads aqui, tá? Até foi bom ter acontecido, tá? Porque, assim, dificilmente você vai conseguir em ações, por exemplo, nos futuros, de vez em quando também ocorrem spreads, tá? Mas é mais fácil de acontecer esse spread nas ações. Como exemplo, nas ações, tá? É ainda mais fácil de acontecer alguns spreads nas ações por causa da liquidez no mercado brasileiro. Então aconteceu esse spread aí. Perfeito. Então o que que acontece, tá? Essa pessoa no YouTube não estava entendendo, me pediu aí para essa explicação, tá? A dificuldade aí de sair. Tudo bem. Então existem várias formas de você fazer a saída, tá? Não existe só uma. Existe mais de uma forma. O que você tem que fazer é padronizar essa forma. Então eu vou mostrar para você como eu padronizo a minha forma de fazer. Não necessariamente deve ser a sua. O importante é você padronizar, tá? Mas, obviamente, tem que ficar atento para alguns detalhes. Então o que que acontece, tá? A primeira coisa que você vai fazer antes de você colocar o alvo dessa operação, você vai colocar o stop. Muito bem. Algumas pessoas cometem o erro no mercado brasileiro, vocês estão vendo aqui, ó, de colocar o stop aqui, nessa questão de único candle. Então você fala, bom, então para eu ser lucrativo no mercado, eu devo, então, ganhar... Enquanto eu estou tentando perder só um candle, eu vou tentar perder só um candle para ganhar muitos candles, tá? Isso é uma ideia óbvia, uma ideia lógica, uma ideia dedutiva, uma ideia boa, tá? Mas, na realidade, no mercado brasileiro, ela não funciona bem assim, tá? Então, assim, dada a volatilidade, na real, dada a volatilidade do mercado brasileiro, eu não deixo os meus stops somente com um único candle, tá? Eu não deixo os meus stops com somente um único candle, ok? Eu deixo os meus stops em candles anteriores. Na verdade, em... deixa eu tirar isso aqui para vocês verem, né? Essa é a mínima desse candle, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Que eu não gosto deixar esse stop aqui, tá? Eu deixo, naturalmente, no candle anterior. Então, basicamente, o meu stop está aqui, ok? Seria aqui, um tique abaixo desse candle. Esse é o padrão, a padronização normal, ok? Só que, o que que acontece, tá? Nesse caso, eu ainda vou deixar um pouquinho para cá. Ah, Senna, mas esse stop é muito grande. Não, não é muito grande. Esse stop aqui de 0,87 é o stop normal aí de uma ação, tá? E por que que eu deixei esse stop aí, né? Na verdade, eu deixaria até um centavo aqui, um pouquinho, ó. 5,99, tá? Por quê? Olha que coisa interessante. Observem que, nesse caso, como a média móvel de 20 períodos aqui está bem próxima, vocês têm que concordar comigo que, muitas vezes, os preços, né? Eles dão um pequeno, viu? Uma pequena descida aqui, certo? Tá? E vai continuar, apesar de ele descer, tá? Ele volta com força devido à média móvel de 20 períodos e vai embora, tá? Quantas vezes nós vemos uma situação como essa, tá? Quantas vezes nós vemos uma situação como essa, ok? Então, o que que acontece? Basicamente, a minha ideia, quando eu estou operando, tá? Eu coloco sempre no candle anterior, tá? Óbvio, depende do setup. Setups. Então, anotem isso. Isso é muito importante para vocês saberem, tá? Setups com stops baratos, tá? Eu coloco aí no candle anterior, tá? Porque stops muito baratos aí no mercado brasileiro, eles não funcionam. Eles violinam, tá? Agora, quando você tem barras grandes, por exemplo, ó. Se você for entrar aqui no rompimento dessa barra, por exemplo, de compra, você não vai deixar ainda mais o stop maior do que isso. Porque aqui você já tem uma barra grande. Então, o stop, para mim, do setup, ele depende do tamanho da barra. Barras que tem, setups que tem, envolvem barras grandes, o stop realmente é no único candle. Setups que envolvem barras menores, o stop não é no único candle. Então, vamos ir nisso, né, pessoal? Eu coloquei 0,89 aqui. Obviamente, eu tenho que colocar a saída, no mínimo, no 0,89 também, né? Vou colocar no 0,90 aqui, tá? Opa, 0,83. Tá, 0,90, ó. Ok? Então, no mínimo, no mínimo, eu devo colocar aí, ó, uma saída 1 para 1. Então, eu faço dessa forma. Minha saída é, no mínimo, aí, 1 para 1. Tá? Se você quiser sair total aqui, tá? Tá valendo. Tá valendo. Agora, existe a... 5801. Existe a possibilidade também, tá? De você, então, deixa eu pegar aqui, ó. De você sair, tá? Com metade. Fazendo a parcial aqui, ó. Em 5801. Ok? E, 0,89, 1,70... 1,80, né? Então, estaria aqui, tá? Ó. Ó. 1,80. 79, vai. Então, 58, 53. Então, o que você colocaria? É... Aqui. É... Você poderia fazer também uma situação como essa. Tá? Poderia fazer a sua situação como essa, tá? O que que você tem que fazer? Então, estou mostrando o meu operacional. Tá? Essa, normalmente... Esse, normalmente, é o meu operacional. Tá? Normalmente, é o meu operacional. Por que que eu digo normalmente? Por quê? Nessa região, por exemplo, tá? Nessa região, por exemplo, eu vou olhar o time frame. 15 minutos, por exemplo. Então, ao olhar o time frame de 15 minutos, ó. Pra trás. É... Olha lá. Eu vejo, por exemplo, ó. Um topo muito importante aqui, ó. Nessa região. De 58,01. Observem que esse aqui é um topo muito importante, né? Depois desse topo... Bateu só nesse topo. Caiu aqui, ó. Gigantesco, né? Nunca mais tocou nesse topo. E agora nós estamos tocando nesse topo. Ou seja, esse topo aqui é muito importante, tá? Tá? Eu posso, então, por causa desse topo aí, ó. Muito importante sair total no caso dessa operação devido a esse topo. Tá? O que é importante eu fazer? Importante eu fazer o meu operacional. Tá? Na hora que eu fizer isso, eu tenho que fazer isso todas as vezes, tá? Todas as vezes. Mas o que eu quero deixar aqui pra vocês hoje, tá? Vamos fazer o operacional completo, tá? Vamos imaginar que aqui não tem resistência nenhuma. Como que ficaria isso aí, sem resistência nenhuma, tá? Vamos fazer o operacional mecânico, sem olhar os timeframes, etc. Então, vamos lá. Deixa eu seguir, tá? Então, observem. Ok? Então, nós estamos aí com o operacional já completo, tá? Normalmente é esse operacional aí que eu utilizo para as minhas operações, ok? Observem que há uma relutância, há uma relutância nessa operação, que é uma operação, pra mim, muito boa. É uma operação aqui muito boa. Olha lá. Deixa eu dar o pause. Observem. Essa é uma operação de extrema qualidade, pessoal. Essa é uma operação muito, mas muito boa. Tá? Essa RBI é uma RBI de extrema qualidade. Tá? Então, aqui, por exemplo, na pochila, ó. Tá? Eu falo critérios de qualidade. Olha aqui, ó. RBI poderosa, tá? Eu vou aumentar aqui pra vocês verem, ó. Tá? RBI poderosa. Quer dizer, você tem grande chance de ganhar dinheiro aí nessa RBI. Porém, você tem grande chance de ganhar dinheiro numa RBI de a forma certa. Colocando o stop na hora correta. Tá? Então, o que que acontece? Observem. Se eu colocasse nesse ponto aqui, ó. Já era. Já era. Já foi embora. Tá? Então, ó. Nesse momento, esse ponto aqui, tá? O stop de um único candle já era. Ok? Já dançou. Você entrou num setup de extrema qualidade, com muita força compradora, e ele já te violinou. Tá? Ok? Vamos, então, observar a sequência, né? Dessa operação, tá? Para, então, nós concluirmos aí o nosso operacional. Então, basicamente, pessoal, esse aqui é o operacional básico, tá? É o operacional básico aí. Eu tô colocando o exemplo nas ações, tá? Nesse caso em específico, mas isso também funciona para o mini índice. Obviamente, obviamente, no mini índice, eu não colocaria o stop tão longo, tá? No mini índice, o meu stop é no candle anterior, nesse caso. Então, o meu stop estaria aqui, tá? Esse é o meu stop aqui, se fosse o mini índice. Eu tô colocando o stop aqui um pouco mais longo, porque eu tô se tratando de ações. Se tratando de ações, eu coloco o stop um pouquinho mais longo, principalmente por causa da... Às vezes, da falta de liquidez que tem a ação. Essa falta de liquidez, ela gera um spread que ela vai te acabar te estopando, tá? Então, esse detalhe aí, pessoal, é o detalhe da questão da diferença das ações, da diferença da questão do mini índice. Mas, quem gosta de operar o mini índice e o mini dólar, eu sei que muitos aí que estão escutando o vídeo não operam ações, só gostam de operar o mini índice e o mini dólar, que, a meu ver, estão perdendo com isso, tá? Porque, muitas vezes, as ações são muito melhores de operar do que o mini índice e o mini dólar, tá? Não é todo momento que os futuros são melhores para serem operados, tá? Então, tem vários vídeos meus falando isso, tá? Mas, quem quer saber melhor, ó, essa seria aqui, ó, o stop. Esse seria o stop dessa RBI no mini índice ou no mini dólar. Observem que, só o fato de eu não ter deixado no único candle aqui, tá? Eu não fui violinado. Senão, eu teria, sim, sido violinado, pessoal. Teria sido violinado. Situação essa que acontece demais nos futuros, né? Violinos nos futuros, muitas vezes, são até mais... Acontece aí como um fator mais preponderante do que as ações, então. Olha lá. Eu não fui estopado, tá? A única coisa que eu estou esperando, então, é essa saída, né, pessoal? Fazer essa saída. Lembrando, tá? Eu não estou nem... Eu estou falando um operacional mecânico, sem outras suposições, tá? Para deixar mais claro aí o operacional mecânico. Vocês viram que eu medi um para um da minha saída aqui, tá? Um para um da minha saída. E coloquei ali, dividi, dividi as saídas, né, pessoal? Dividi as saídas ali de uma forma que eu pudesse ter possibilidades, né, de obter sucesso aí no operacional, ok? Bom, o que que acontece? Ele está indo próximo, tá? Ele está indo próximo. Então, aqui tem uma coisa muito importante, ó. Tem uma coisa muito importante que deve ser definida aí também para vocês, tá? Mas a primeira coisa, a mais importante de todas, é estar chegando próximo à minha saída parcial. O fato de estar chegando próximo à minha saída parcial, eu vou colocar, né, uma das opções é colocar o stop no break, tá? Então, você pode deixar o stop aqui, ó, já no break, tá? O stop total, obviamente, da entrada para você não perder mais, ok? A outra, deixa eu rodar um pouquinho, a outra possibilidade, pessoal, a outra possibilidade, tá? É assim, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Ó. Está chegando próximo demais da minha, e isso leva tempo, né? Eu estou acelerado. Está chegando próximo demais da minha, do meu alvo aqui parcial. Eu não quero perder nada nessa operação, tá? Então, assim, está colado aqui, por exemplo, está colado. Então, o que eu faço? Eu já estou com a mão aqui, ó. Tá? Eu vendo a mercado, ok? Então, eu vendi a mercado aí a minha operação, porque eu já vi que estava um resultado interessante. Tá? Então, está colado, está chegando, está batendo, né? E eu vendi colado ali, está batendo, não vem e tal. Então, eu fiz dessa forma. Perfeito, ó. Deixa eu até mudar aqui, né? Ok. O que acontece? Eu ainda estou com a minha saída, a final está lá em cima, tá? Obviamente, eu saí aqui, tá? Então, eu vou colocar meu stop aqui no break, né? Então, eu coloco meu stop no break, eu já seguro o que eu ganhei, tá? E se voltar, não tem problema mais. Eu já consegui uma operação excelente e essa operação ainda pode me dar muito lucro, tá? Ela pode ir muito ainda para cima. Eu posso ficar com esse stop aí lá, ó, um tempão, tá? Eu posso ficar com esse stop um tempão, tá? A mesma coisa, se ele for aqui, ó, a mesma coisa eu posso fazer, tá? Se ele for reto aqui, tá? Chegar próximo e eu ver que está demorando muito, eu encerro na mão, tá? Para pegar, então, o lucro máximo que eu consegui, ok? Então, essas aí, pessoal, até essa operação aí sair, dar tudo certo aqui, pode demorar um pouco, aí o vídeo vai ficar extenso. Então, está aí um exemplo, tá? Está aí um exemplo, tá? De como pode ser feito o operacional. Na verdade, tá? Eu dei aí para vocês várias opções, tá? O mais importante disso tudo é vocês saberem que está explicado aqui na postila, tudo está explicado aqui na postila, tá? Como que faz, tá? Olha, o stop, tá vendo? Onde que é o stop? Observem essa DBI, por exemplo, o stop não é aqui, ó, nesse candle, é no candle anterior para te dar espaço. E é só você buscar também um alvo mais longo, não tem problema. Como aqui foi atingido com sucesso, não tem esse problema. Como aqui, por exemplo, eu estou tentando um alvo bem longo, não há problema algum. O mais importante é você entender que stops de um candle só, então anotem aí, ó. Stop, quando você tem o setup do método Oliver, com stop curto demais, você deve utilizar essa técnica do candle anterior. Porque os stops curtos do mercado brasileiro, eles violino, mostrei aqui para vocês. E muitas vezes você fica fora de uma operação extremamente interessante. E não me diga que, ah, eu vou colocar stop curto, se stopar eu vou aqui e entro de novo. Isso aí é besteira. É bobagem, besteira aí, tá? Porque muitas vezes você não tem coragem de entrar de novo, tá? E muitas vezes você entra de novo e você toma stop de novo. Você coloca o stop do mesmo jeito, ele vem aqui e te violina de novo a segunda vez depois que vai. Então isso é besteira. Não funciona dessa forma, ok? Para não ir... Para isso, primeiro você gasta muita corretagem, monumentos, né? Entrando e saindo toda hora, tá? Então o que que acontece? Para você sair desse problema, stops, setups, Oliver, no mercado brasileiro com stops pequenos, sempre utiliza a técnica aí do candle anterior, tá? Eu sempre utilizo dessa forma. Quando eu tenho setups de barras grandes, aí sim eu utilizo stops de uma única barra, tá? E o alvo, Sena? Bom, o alvo eu sempre utilizo de um para um do meu stop, tá? Sempre. Um para um do meu stop eu saio com a minha realização parcial. Essa realização parcial, normalmente, normalmente, ela é de metade da operação. Normalmente, alguns setups estão... Falam para você sair com dois terços, tá? Dependendo da situação, da localização, você deve sair total. Agora, essas informações você pode obter aqui pela apostila, tá? Eu estou dando uma diretriz geral para vocês entenderem melhor como funciona, ok? E nisso aí, você fica muito tranquilo em fazer as suas operações. Ok, pessoal? Então, eu fico aqui no vídeo, tá? Foi um pedido que eu recebia pelo YouTube e estou deixando aí para vocês aí com muitas técnicas interessantes aí para vocês lidarem melhor e obterem um resultado mais interessante. Então, deixe um like no vídeo, compartilhe o vídeo, comentem no vídeo. É muito importante aí para mim entusiasmar cada vez mais de fazer vídeo aí para vocês, ok? Então, é isso. Eu fico aqui. Abraço a todos. E aí 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 E aí